Não tem pós-valuação. E Cuité ganhou um mestrado. Um mestrado em biotecnologia. Ciências naturais e biotecnologia. Parabéns para Cuité. Mas e física? E química? E matemática? Então é preciso olhar. No momento, estamos com aulas remotas, dificuldade grande. Aí vem a questão também. Os alunos estão com dificuldade. Não tem acesso ao laboratório. Na disciplina de instrumentação, a disciplina onde a gente ministra a aula com materiais alternativos, instrumentação e ciência da natureza e suas tecnologias, dois. Programa da disciplina, eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Então é preciso o aluno ter seu multiteste. Olha lá, olha lá. Olha o multiteste aqui. Vamos apresentar aqui o multiteste. Está aí, olha. Liguei, está? Multiteste. Então, para você fazer as medidas de tensão, é a DDP, diferença de potencial elétrico. Você fazer a medida de corrente elétrica, você precisa desse multímetro. Para medir a corrente elétrica, funciona como um amperímetro. Para medir a tensão, funciona como um voltímetro. Ok? Então, o aluno tem dificuldade, sim, a maioria dos alunos, de conseguir comprar o material, os equipamentos. Então, a universidade poderia fornecer. Veja bem, eu estou com uma turma de sete alunos pela manhã, a noite é o dobro. Tem 14 alunos. Então, ali atrás, no quadro, está lá a teoria, né? Lancei a teoria de capacitores. Está ali, olha. Capacitores. Tem campo elétrico. Capacitância. Capacitância é equivalente a uma associação de capacitores ligados em paralelos, ligados em série. Mas e aí o aluno? E o aluno? Então, eu vou apresentar aqui, como eu estou apresentando agora, conversando com vocês, eu vou apresentar meus equipamentos. Vou fazer as experiências. Como eu fiz na disciplina de introdução à física, uma disciplina nova, né? Aí o RAI, regime acadêmico extraordinário, na gestão do Camilo e vice-mário, foi um sucesso nesse sentido, que permitiu a flexibilidade do professor criar uma disciplina. Então, criei a disciplina no nível do nono ano ao ensino médio, ao terceiro ano do ensino médio. Então, muitos alunos foram beneficiados porque as escolas públicas não estão ministrando aulas. As escolas públicas, infelizmente, estão passando atividades para os alunos, passando atividades com a lista de exercícios. Então, fica muito difícil. Sem trabalhar a construção do conhecimento, sem buscar uma interação com o equipamento. A física é preciso sempre trabalhar a teoria e prática fazendo parte de um todo. Então, o aluno tem dificuldade. Espero que o novo reitor tome essa atitude de olhar com mais carinho. E tem recursos, tem, vai ter muito dinheiro. Sim, vai ter. Agora mesmo, o governo federal está liberando recursos para novos leitos em hospitais. Hoje, dia 12, muito dinheiro, muito dinheiro aí para os hospitais. a crise da pandemia do novo coronavírus. É preciso enfrentar essa crise. E buscar realmente a flexibilidade, a facilitar o intercâmbio científico entre os próprios campos, campos de Cajazeira, com de Sumé, com de Paz, com de o ano passado, em 2019. Em 2019, levei uma turma para participar da terceira semana de física no CFP, na UFCG em Cajazeiras. Isso é importante ter mais incentivo, mais apoio. E os eventos que ocorrem, por exemplo, na física, tem o encontro físico no Nordeste, tem o encontro dos encontros nacionais de física de acordo com as áreas, matéria condensada, física de partículas de campos, física nuclear. Então, tem muitos eventos. Mas a dificuldade é grande para o aluno, a dificuldade é grande para os docentes de cursos em cursos onde não tem pós-graduação. Então, está aí o desafio do novo reitor, Antônio Fernandes, está de parabéns. Foi indicado por Bolsonaro e acatado pelo reitor vice-maria. Eu sei que existem as manifestações, os protestos, faz parte da vida acadêmica. blog Ciências e Educação editado pelo professor Rafael, registrando a posse do novo reitor, Antônio Fernandes, diretor do campus de Cajazeiras, assumindo agora com a nova equipe. O professor Jair, da coordenação administrativa da unidade acadêmica de física e matemática, onde eu trabalho, já anunciou, vai deixar a coordenação porque foi convidado pelo novo reitor para fazer parte da sua equipe, vai trabalhar onde trabalhava o Manassés, ali na parte de extensão. Muito interessante, Jair, um grande desafio, boa sorte. Encerrando aqui esta edição da posse virtual, com presença, com as falas do ex-reitor vice-remário e ex-vice-reitor Camilo. Em seguida, o reitor, o novo reitor Antônio Fernandes falando e o Mário Eduardo, vice-reitor. Aí estou. Estamos aqui nos estúdios da Logo em Ciências da Educação. Vamos encerrar. Olha, deixa, olha, deixa. O gráfico do campo elétrico verso a distância R de uma casca esférica fininha. Certo? Então, dentro da esfera da casca esférica não tem campo, não tem carga, não tem campo. E fora vai assim, como se fosse uma partícula, é a constante e o valor da carga da casca dividido pela distância ao quadrado. Está aí a curva. Ok? E a distribuição superficial de carga representada pela letra grívia sigma é a carga por unidade de área. O fluxo elétrico, portanto, o campo é uniforme devido à simetria radial, mas é simplesmente o campo vezes a área se a carga é positiva ou menos o campo vezes a área se a carga for negativa. E a lei de Gauss, está aqui, a lei de Gauss, diz que o fluxo elétrico é igual à carga no interior dividido por Y0, constante de permissividade elétrica no vácuo. E, lógico, a carga no interior, se você estiver fora da casca, é a carga da casca aqui. e o fluxo fica E vezes a área, onde a área é a área da esfera, 4πR². Portanto, vamos chegar aqui, KQ sobre R², onde o K no vácuo é o K0, é 1 sobre 4πY0. É, deixa aqui do blog Ciências e Educação. Boa noite a todos. Um abraço para quem abraça, beijo para que tenha beijo.